se a Rússia está com problema demográfico pode ser mas problema demográfico maior é da Ucrânia, né gente que tem 20% da população saiu de lá difícil saber o que está acontecendo é difícil saber uma coisa vocês podem ter certeza é a única certeza se cortar ajuda econômica para a Ucrânia acaba aquele país o país não sustenta mais não tem como sustentar a Ucrânia como economia já acabou vamos ver como é que vai ficar agora vamos ver como é que vai ficar é difícil dizer, gente é difícil dizer será que a Ucrânia tem condições porque vocês querem ver o negócio que ninguém fala a força aérea da Ucrânia está entrando na fase 3.0 já é a terceira força aérea que eles reconstroem vocês já pararam para pensar isso? que é a terceira força aérea que eles reconstroem eles tinham os Mig-29 foram destruídos aí mandaram da Polônia da Tchecoslováquia não sei que país pelo que a gente está vendo não está voando mais aí vão trazer os os F-16 eles estão na terceira versão da força aérea, gente é a terceira versão da força aérea deles a força aérea já foi destruída duas vezes então é meio complicado isso daí vocês concordam comigo? você tem como negar que eles já destruíram a força aérea duas vezes? não tem como negar cara ó é tem muito mercenário na Ucrânia mas também tem gente que vai lá só para fazer foto e gravar vídeo né o que mais tem é gente que vai lá fazer foto e gravar vídeo o cara não vai para combater o cara que vai para combater ele tem medo de ficar se expondo gente o cara que vai para combater ele não fica mostrando a cara fazendo likeinho é instagram não faz distribuindo beijinho no instagram olha aqui ó o combatente do eu me amo para vai você acha que esses caras vão lá combater pelo amor de Deus por favor tchau